E tudo que sempre sonhei está aqui, tudo que sempre busquei está diante de mim E aí pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo para esse canal Aqui estou eu, Bray Willio Deus, Bray Willio aqui Pessoal, quero dar um aviso para vocês que a partir do próximo vídeo que vai vir Vou fazer um negócio diferente aqui, vou estar respondendo algumas perguntas dos meus seguidores lá do Instagram Então se você ainda não me segue lá, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo Ou vai aparecer aqui para você no vídeo, ok? Arroba BrianWilliamOF, que é de oficial Então se você chegou até aqui, aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho, dê like para ajudar Subscribe no my channel, please, like desse vídeo E hoje eu vou estar reagindo diretamente lá no The First Take O artista chamado Tani Yuki Ele vai estar fazendo uma performance de uma música chamada Ai Kotoba Que traduzindo se chama Palavras de Amor Então vamos ver o que vai ser aí galera Prepare aí o coração, prepare os seus ouvidos, coloque os fones E vamos para o vídeo Opa, a voz e violão Será que vai ter banda junto, um pianinho Aquele aquecimentozinho de lei, né? Tem que ter Opa, a voz e violão Vamos começar a gerar então Vamos lá, hein? Vamos lá Ó, estou bimini, estou bimini Ah, estou bimini Opa, a voz e violão Oi, estou, bimini Bem, vamos lá Está feito Um ano 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 Você tem que se conectar E aí no dia Eu acredito em que eu Eu acredito em um cicatório E assim que eu acredito E aí no dia Eu tenho que estará Escrevendo-se em que eu O que é que está acontecendo E aí no dia E aí no dia E aí no dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL いつか必ず枯れて散っていくように終わりに向かっていくこの幸せの道のり 今生きてるこの星も人には唯一無二でしょう あなたのいない世界なんて気もできないの この世の男にもたった一人絶滅危惧の あなたという存在を隣で見守りたいの あと何回を笑ってこの手繋いで 歩けるのかなんてわかんないけど 二人並んで足を揃えて 素直になれたら素敵でしょう 変わらぬままでいつも未来へ これからまだまだそばにいたいんで 時には泣いて 時に支えて これからもどうかよろしくね お楽しみにして Nós somos Kalinovã. Estar e o que você quer dizer, eu quero dizer. Para dizer que eu não quero deixar, não é verdade. Me engano, eu quero dizer. É amor de verdade, não é? Mas uma coisa que você quer dizer, não é? Pode ser na outra, pois eu posso ver. Música Cara Arrepiado estou Nossa Nossa, cara, tô arrepiadaço, mano Mano, linda A letra Eu vou deixar a música aqui Na descrição Pra vocês ativarem a legenda de português Ou inglês, né Cara, que letra, mano Que letra E gostei da ideia De colocar o capo ali na Quinta casa Quinta casa, é É, quinta casa Que o piano trabalha em umas regiões Um pouco mais médio-graves E o violão trabalha médio-agudo Então dá um Contrastezinho de timbrage Muito legal Eu pensei de ele trabalhar normalmente Sem capo, mas Eu ia bater um pouco de frequência Copiando, então eu acho que não daria Uma ideia bacana Ali na música Mas ficou muito legal Gostei Pra caramba E é isso aí, pessoal Gostaram dessa música? Gostaram do meu react? Gostaram de ver minha cara aqui? Pessoal, muito obrigado Vocês terem chegado aqui De coração Arigatou Até a próxima A gente vai E Espero que Você Você mesmo que está Vendo esse vídeo Que você esteja bem Até mais Tchau 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 Tchau